Salve, salve minha rapaziadinha, aqui é Lizinho para mais um vídeo aqui no canal E tropa, no vídeo de hoje eu vou ensinar primeiro como desinstalar um pack de textura sem perder o pacote de expansão Beleza? E depois eu vou ensinar instalando a textura que vai sair nesse vídeo aqui Beleza? É coisa fácil e rápida de fazer, então bora que bora Assim que você estiver no seu emulador aí, que relembrando eu estou no meu emulador que eu mais uso Tem mais de 5 meses aí, é o 4.240.20.1016 Ó, que textura brava mano, se quer jogar com essa textura, quer ter essa textura da hora Só você clicar, foi no vídeo anterior, vai no vídeo anterior aí que tá bravo O vídeo anterior não, o vídeo de... é, vídeo de 11 e 15 da manhã De hoje, 11 e 15 da manhã Então é isso, tropa, assim que você estiver no seu emulador, você vem no seu Z arquivo É, vem no nome, memória interna, Android, data, rat.dtsfreefire, files, content cachê, compulsory, clica e segura E excluir essa pasta Excluir essa pastinha, o que você vai fazer agora? Vamos abrir o Free Fire agora Vai estar o pack normal aí Ah, é... as skins normal da sua conta, beleza Não vai perder a questão do pacote Ter que baixar tudo de novo Porque muita gente não tem internet tão boa pra baixar os pacotes de expansão Então vai ser coisa fácil, ó, tá vendo? Deixa eu só entrar aqui Pronto, carregou, vamos entrar na conta Pronto, aí vai estar o pack normal aí Vai estar, ah, as skins da hora, normal Como você sempre jogou Pera aí Tá, skin normal aqui, família Normal Pronto, o que é que você vai fazer agora pra instalar a textura? É, lembrando, assim que você baixar o simulador Se estiver no simulador pelo celular Você vem no seu Google Chrome E vai colocar o link que eu vou deixar fixado na descrição aí Beleza? O primeiro link da descrição Colou o link aqui, vai vir direto pra cá Você vai instalar aqui V3 o pack aí Enquanto ele faz a instalação aqui Beleza? Peço que você se inscreva no canal E deixe seu like Estamos com 4.770 inscritos aí Graças a Deus Uma 5k de inscritos Peço a vocês que está chegando agora Que está se inscrevendo no canal Deixe seu like também E compartilha pra geral Estou sempre vendo vídeo Vídeo todos os dias Às 11h15 da manhã E 5h15 da tarde Pronto, fez a instalação O que é que você faz agora aqui? É lembrando Deixe o jogo aberto Você vem agora no seu Z arquivo Isso aqui você vai achar na Play Store Peço a vocês que estão lá na Play Store Abre aqui os seus downloads E vai estar aqui V3 pack do Ryzen FF Clique em cima Aperte o nome extrair Ele vai fazer a extração do pack Ok, pronto Pronto, fez a extração Você vem na pasta aqui Que foi o IPEC E aqui, TXT2FF normal Ó Clica aqui Aperte segura Copia Vem na sua memória interna Android, data Aplica aqui Marca pra aplicar pra todos E substitui Se você quiser usar aquela luvinha Se eu não me engano Tem tatuagem É isso aqui mesmo Você copia Copia Faz a mesma coisa que eu ensinei Cola lá E pronto Agora vamos fechar no Free Fire E vamos abrir de novo E a textura vai estar aí Tranquilamente Pegando aí de boa Suave Nada Ai, Sony muito troca Vou reto É lembrando Breve Vou voltar com as lives De Free Fire E de Free Fire E de RP Meu foco vai ser mais no RP Entendeu Em si Mas o Free Fire Vai estar sim também As lives aí Vai ficar da hora E é isso Já fez a instalação aqui Insana do pack Muito brabo Agora vamos ver As skins aí E eu já agradeço A vocês aí Que tá no vídeo Deixando seu like Que tá assistindo Assista até o final Pra não perder nada Nenhuma skin Da hora que você gosta E é isso Fica com o vídeo Escutando o fundo Da música braba Pra vocês Valeu Tamo junto É nóis E até amanhã Falou Tchau 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 Tchau